As pesquisas que foram divulgadas ontem pelo Instituto Datafolha e pelo Instituto Ibope revelam uma inflexão na campanha presidencial, uma inflexão favorável à Dilma. Dilma abre uma larga vantagem sobre a Écio, sai daquela situação de disputa muito acirrada e consolida-se como virtual presidente da república. A diferença das duas pesquisas, uma é de seis pontos e outra é de oito pontos. Eu acho que há uma virada visível nas ruas. Eu vi isso também em Duque de Caxias ontem, vi isso no Tuca em São Paulo, vi isso em vários outros lugares. O que nós vimos no primeiro turno em relação a pesquisas eleitorais foi uma distância muito grande entre a vontade do eleitor e o que as pesquisas manifestavam. Eu vejo essas pesquisas como um estímulo aos nossos companheiros, às nossas companheiras que querem mudar. Fiquem aí alertas, atentas, porque nós temos todas as chances de ganhar. Depois das últimas eleições, de outubro, do início do mês, eu já não acredito mais nos institutos de pesquisa, porque eles erraram muito, várias vezes, inclusive para o governo do Rio também eles erraram. Eu não confio não, cara, só lá na eleição mesmo, lá no voto final mesmo que a gente pode ver o que pode dar aí. Porque se você pesquisa aí, eu acho tudo furado aí, manipulado.